Você tinha um inquérito policial, conduzido pela DECAVE, onde crianças e adolescentes da faixa de 12 a 13 anos eram aliciadas pelo tráfico, seduzidas pelo tráfico, logo elas eram colocadas ali em risco pelo tráfico, elas recebiam armas, e a Constituição Federal fala que é dever do Estado tutelar pela vida, pelo bem-estar, pela segurança de crianças e adolescentes. Aliás, o ECA também fala isso, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então você tinha ali, evidente, uma situação de excepcionalidade total. A decisão do STF também fala sobre comunicação e acompanhamento do Ministério Público, que é o fiscal da lei. O Ministério Público foi informado, estava acompanhando. Então, uma operação totalmente ali, dentro da legalidade. Eu estive lá várias vezes, viu, Lacombe? Eu realizei várias operações na favela de Jacarezinho, depois acompanhei a implantação da UPP lá, que não deu certo. Conheço a região ali onde os policiais da Cori foram atacados pelos traficantes. É uma religião muito complexa, com casas ali sobrepostas até de 6, 7 andares, verdadeiros bunkers, né? E eu lamento essa judicialização, como disse ontem o delegado Rodrigo Oliveira, das operações policiais no Rio de Janeiro, provocada aí por pessoas que nunca colocaram pé nas favelas do Rio de Janeiro, que não conhecem a complexidade e que não sabem que os moradores são vítimas dessas facções. Eu lamento muito a morte do herói do André Frias, de um policial de 48 anos, que sustentava a mãe, que estava com AVC em casa, acamada. Entendo que a quantidade de armas apreendidas, entre armas, fuzis, granadas e pistolas, mais de 36 armas, né? É totalmente compatível com a quantidade de mortos. E preciso esclarecer para quem está em casa, que não mora no Rio de Janeiro, que o metrô está exatamente atrás do local da entrada dos policiais. É absolutamente impossível que as pessoas alvejadas no metrô do Rio de Janeiro ontem tenham sido vítimas de disparos, de balas perdidas, de disparos de policiais do Rio de Janeiro. A Cori Lacombe, eu digo isso para o Constantino também, para a Amanda Klein, para o Navarro, a Cori é um bop da Polícia Civil do Rio de Janeiro. São policiais muito capacitados, experimentados. Outra coisa que eu bato muito forte, a Polícia Civil tinha 21 alvos definidos ontem nessa operação. Existia inteligência por trás da operação, sim. Desses 21 alvos, 9 foram presos ou mortos em confronto. E eu digo presos por quê? Porque pouca gente está falando sobre isso, mas ontem a Polícia Civil prendeu também vários bandidos nessa operação. Então, quem diz que esses bandidos foram executados? Não. Quem colocou o fuzil no chão, quem colocou a pistola no chão, quem levantou a mão, foi conduzido ao gemado para a sede policial. Então, existia a opção, sim, do marginal da lei, sair vivo dessa operação policial. Mas, Lacombe, nesse momento de polarização ideológica do Brasil, de judicialização, de ideologia, eu lamento que até colegas da imprensa, da mídia, da classe artística, me mandaram um comunicado ao longo da noite, chamaram de chacina. Alguns falam assim, Pimentel, faltou inteligência. Não faltou inteligência alguma. A Polícia Civil tinha todos os dados na mão de inteligência. Acontece, Lacombe, que depois que você tem o dado, você tem que executar uma operação. Você não combate o tráfico só com inteligência, só obtendo a informação. A partir da obtenção da informação, você planeja uma operação e vai prender os criminosos. E, Lacombe, uma outra coisa importante, até para o Constantino também, para você, para o Navarro, a gente está sempre nesse debate, muitos fuzis apreendidos, mas muitos fuzis apreendidos e pistolas. Ontem, eu conversei com um delegado, um amigo aqui da Polícia Civil, que participou da operação. Nenhuma das armas apreendidas, e eu preciso deixar isso muito firme aqui, arma proveniente de coleção. Então, essa história de que a facilitação de venda de armas a brasileiros, a colecionadores, a tiradores, isso vai para a mão de facções criminosas, absolutamente sem pé nem cabeça. A Polícia Civil apreendeu 30 armas ontem e nenhuma delas era proveniente de qualquer tipo de coleção. Uma outra análise, Lacombe, para você lembrar, em outubro do ano passado, essa mesma unidade de elite da Polícia Civil, ela matou numa operação 12 milicianos na região de Itaguaí. E também foram vários fuzis apreendidos. E olha que interessante, ninguém questionou a morte dos milicianos. Então, para algum grupo ideológico brasileiro aí, quando morre traficante em confronto com a polícia, é chafina. Quando morre miliciano em confronto com a polícia, normal, deixa parar. Isso acontece mesmo, são fascínoras esses milicianos. Fascínoras são milicianos e traficantes. As vítimas são o policial André Frias, um herói, e os moradores do Jacarezinho, e os adolescentes e crianças do Jacarezinho. E aí